Olá, para complementar as impressões feitas na DNP, as fotos 10x15, 15x20, a gente selecionou também alguns modelos de álbuns para estar oferecendo para os nossos clientes, para poder armazenar, enfim, fotos nos tamanhos 10x15, 15x20, para 120 fotos, 200 fotos, 300 fotos e 500 fotos em diversos formatos, em diversas coleções, coleção infantil, diversas capas, coleção floral, formas, e aí temos as cores sólidas, diversos tamanhos, diversos formatos, super simples, fácil de presentear, fácil de encaixar, aqui alguma amostra de como ela está por dentro, plástica, é só inserir, né, esse aqui é um albinho de 120 fotos, ok, e aqui um albinho de 200 fotos, tá, com plásticos, boa qualidade, qualidade, mais um pouquinho, e os preços muito competitivos, tá, preço muito bom, se você quiser revender também, temos preços diferenciados para compras no atacado, até 20% de desconto. Ok? Pode conferir no site da loja bmworks.com.br, ou se preferir vir até o nosso showroom, estamos na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Obrigado!